E aí galera, vamos botar um ponto final nessa bagaça aí, que tá ficando chato esse negócio. Já faz um mês de enrolação e eu não gosto de enrolação. Eu fui na casa do produtor, ele deu um chute na minha bunda, fui na casa do Maicão, do Maic MS2. Mas tem que ir lá pedir desculpa pro caralho, para! Tive que dar uma peladinha com o Maic lá, pra não... Não, velho, vai ser uma desculpa fácil. E eu quero ver se eu dou um chute na bunda dele, que vai ter troco. Ah, para, mano, vai ter que ficar ele lá na casa do cara só pro desculpa, caralho. Ele é folgado, ele... Não, só, galera, presta atenção comigo, vê se eu estou certo. O cara faz 5, 6 trollagens comigo, com você, todo mundo no canal, ninguém fala nada, todo mundo de boa. Vai ser na boa. Agora o cara vem aqui e a primeira trollagem do Castor com ele, que foi a ideia do Castor. Aí o cara... Ah, foi tuato, hein? Não, você decide de quem que é a culpa aí. João, você viu? Que ele disse que foi a culpa aí, João. João, pra ver que... Ganhei, se ganhei. Não, 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 faz de novo aí, faz de novo, eu quero vencer. A culpa é do Castor, não, pode simir, Castor. Não, não, não precisa... Não, vai... Não, foi a culpa foi doa. Vai ligar na casa do produtor lá. Ô mãe, imagina ele querer pedir pra nós beijar o pé dele, se sai joelhado e pedir desculpa. Ah, mãe. Aí você não faz não? Aí eu falo pra Ladinho postar outro negócio, E a praia dos Perns não vão gostar não. Eu não pedi desculpa, vou embora. Não, eu também. Mas não vou fazer nada disso não. Chegamos galera, estamos aqui com o produtor desculpa. Desculpa? Não, tem que ser o homem para pedir desculpa. E aí? E o outro aí? Eu não acredito. Ô cara, você sabe que eu tenho problema no Storm cara. Como é que você dá uma zoa dessas? Não, trollagem pode ser. O problema não é trollagem. O problema é tipo assim, é a mesma coisa. Você tem um problema de coluna. Aí eu vou trollar a tua coluna? Quantas vezes você trollou eu, Rafinha? Não, ele tocou num assunto aqui agora. Ele sabia que o Aladdin tinha medo de palhaço. Ele comprou a roupa de palhaço só para Guilherme vestir e agora tá com essa... Não, isso aí é calúnia. Isso aí é calúnia. Porque quem comprou a roupa de palhaço foi o Guilherme Vicente. Ah, vamos embora. Não, eu só estou explicando. Quem comprou a roupa de palhaço foi o Guilherme Vicente e quem arquitetou o plano foi o MS2. Nossa, mano. Agora eu vou embora. Você que deu uma ideia, cara. O negócio do palhaço foi você que deu uma ideia. Não, para de gravar, mano. Para. Ô, quem que foi que deu uma ideia? Não, Rafinha do céu. Ô, você é muito falso, cara. Você que deu uma ideia. Pera desculpa aí lá. Vamos morrer esse assunto aí. Nossa, mano. Não precisa. Ó, quando eu vou ver a placa, o seu MS2 vai ter de joelhinho aqui. Ah! Vai ter que joelhar mesmo, filho. Não, Rafinha, você não falou que ia ter que joelhar, não. Não, eu também nem sabia disso. Não, não. Vou pedir, não. Ó, rendinha aqui, ó. Vou pedir desculpa. Mas igual homem, sem, sem, não. Não, tudo bem. Então tá combinado. Sem, sem a joelha, louca. Aí também não, hein. Vai falar, desculpa, como é que é a palavra mágica? Me desculpa, produtor. Pelo quê? É, pelo meu... Pega qualquer peça de perto. Pelo meu mau comportamento. Que delícia, cara. Vocês não sabem o privilégio que eu tenho. Vai ter volta, galera. Desculpa, viu? Tá bom, vambora. Já pediu, não. Desculpa. Eu preciso dessa praça, só por causa disso que eu tô fazendo. Vambora. É uma desculpa falsa, mas tá valendo. Não, ele vai pegar a praça. Não, não. Agora tem que pegar a praça. Tá, claro. Chamou eu pra entrar dessa vez, hein. O cara tá de mal mesmo, velho. O cara tá zicado. Pera aí, ele só vai devorar. Rafinha, aqui está. Quando eu falo, eu sou homem pra assumir, entendeu? E foi um privilégio ter essa placa na minha casa. E tomara que futuramente você perca ela. Ah, é? Eu tô fazendo academia e revista. Aí, depois ele não gosta de trollagem, né? Olha o cara, velho. Tô tirando legal. Filma aí pra ver que é a placa mesmo, senão a pessoa ainda vai fazer o trolo. Não, tô filmando aqui. Não saiu outro vídeo. Foi que eu troloei aqui o negócio da placa. Aí, galerinha. Está lançado o desafio, Aladdin. Opa! Dessa vez, eu ganho de você. Saiba você que eu tô fazendo academia. Agora eu tô com ritmo de jogo. Hoje eu fiquei uma hora na esteira, correndo, só pra pegar ritmo. Você tá na bosta nas minhas mãos. Espero não queimou, não? Relaxa. Não, e depois não gosta de ir. Vambora, cara. Não, vambora. É o teu canal? É meu canal. Você pode lançar um desafio aí? Filma o Citroën ali. Só não pega a placa. Só não pega a placa fazendo pra ver. Ó. Ó. Você quer o Citroën de volta? Filma aquele lixo ali. Quer o Citroën de volta, seu lixo. Vem ganhar de mim na bola. Ai, cara. Pera aí, pera aí. Desafio lançado, galera. Aladdin versus Castor. Praca. Vambora. Dos PDP. Eu tô apostando com você. Vambora, vambora. Arregou? Vambora, Afinho. Arregou? Afinho, vambora, vambora. Vê aí que você pode apostar comigo. Vambora, Afinho. Vambora.